E o vídeo de hoje é sobre algo que a maioria das pessoas enrola o máximo possível para fazer, que é ir ao médico. Você também quando vai marcar consulta, você marca ela bem cedo para você poder tomar café no médico? E você também quando vai no médico, você também vai vestido igual um mendigo? Porque sempre que eu preciso ir no médico eu vou vestido igual um mendigo, parece que eu estou saindo de casa de pijama. É realmente a pior roupa que eu tenho, eu uso para ir no médico. E aí eu fico com medo de encontrar com algum conhecido lá, só que na hora que eu chego lá, todo mundo está vestido igual um mendigo também, então na verdade não é um problema exatamente. Eu também não consigo entender porque que o médico marca horário para a sua consulta, se ele me atende na hora que ele quer. Eu não sei porque que ele me obriga a marcar horário, se ele vai me atender quando ele quiser. Às vezes você chega lá, você fica esperando 5 horas para o filho da puta te atender e ele simplesmente não se importa, eu não sei porque que ele marca a consulta. Era mais só se ele falar que é por ordem de chegada, que aí eu já ia sabendo que é tipo o SUS mesmo, ia tranquilo, ia sossegado, sabendo, não, na hora que der você é tendido e tal. Mas ele marca com você, 11h30, aí você chega lá, 11h20, aí dá meio de 40, ele ainda não te atendeu e tem umas 3 pessoas na sua frente. Dá muito raiva isso aí. Aí você paga a porra da Unimed para chegar lá, o cara fica fazendo algo com a sua cara, sem esperar 5 horas lá naquelas cadeirinhas que é sempre desconfortável e a TV passando globo, porque não tem nada melhor, o hospital parece que está ganhando pouco dinheiro para pagar a TV a cabo. Aí tem, na verdade tem TV a cabo nos quartos para os pacientes muitas vezes, mas não tem na sala de espera. Não sei porque está errado também, era só botar um ponto a mais ali. Algumas dicas que não estão dando muito dinheiro esse trem aí de plano de saúde não, apesar do que eles falam que as empresas ganham muito dinheiro em cima da gente com essas filhas da mãe. Eu estou sendo irônico caso alguém não tenha percebido. Mas aí você chega lá, você fica esperando um maior tempão para no fim das contas o cara ainda te falar que é virose e te mandar comprar uns remédios muito caros. O médico parece que acha que eu não tenho mais o que fazer, que eu estou lá por conta dele e aí ele simplesmente me atende quando ele quer, ele não faz muita questão. O médico ele acha que é muito importante, ele acha que é muito importante, mas dá vontade de falar para ele, filhão, você só estudou medicina, você não é meu wi-fi não, eu não dependo de você realmente não. Até porque saindo daqui ainda tem que olhar mais umas cinco doenças diferentes aí, então eu não estou por sua conta. Tem gente que ainda fala, ah, porque médico acha que é Deus, ah, o médico acha que é Deus, quem dera o médico achasse que é Deus? Porque na teoria Deus pelo menos se importa com as pessoas, já seria alguma coisa e também Deus dizem que está em todos os lugares, então ele estaria na hora para te atender. Porque muitas vezes você chega lá, você fica esperando aí, depois você vê o médico entrando, porque ele nem estava lá. Acontece muito, ele nem está onde ele deveria estar, você já deve ter visto que as reportagens também, sempre no Fantástico, de tempo em tempo no Fantástico passam a reportagem mostrando que os médicos batem ponto, mas não estão lá. Arruma alguém para bater ponto para eles, tinha uns que eles faziam uns dedos de silicone com a digital dos outros para poder bater ponto para eles, está tudo errado, está tudo errado e você tem que pagar a merda do plano mesmo assim, mas está errado. Mas você paga, você não é bem atendido, mas paga, porque você não tem muita opção na verdade também, porque eu acho que é igual banco e telefonia, todo mundo reclama do que tem. Quem nunca teve problema nem com banco nem com telefonia é porque nunca precisou resolver nada com eles, é igual plano de saúde, mesma coisa também. A única coisa que pode compensar é quando você fica lá, às vezes você passa lá 5, 6 horas esperando lá no médico, muito tempo, aí você passa muito tempo esperando, só que aí no final se ele te dá uma amostra grátis, você já fica muito feliz, porque o pobre tem dessas coisas, a gente ganha brinde e a gente fica feliz, não importa muito o que é não. Ah, você esperou a consulta, nem resolveu o seu problema, mas ele te dá uma amostra grátis de, sei lá, de Novalgina, você já vai ficar feliz, você vai ficar muito satisfeito com aquilo ali, porque já alguma coisa já é melhor do que nada. Eu estou com um negócio no olho aqui, inclusive já tem um tempo, quem me acompanha lá no Instagram deve estar sabendo, é um alien que está morando aqui no meu olho, já tem até nome, é o Ale, que é bem para ser fácil de guardar, e aí eu já fui no oftalmo um tanto de vez, já fui muita vez, eu fui mais no oftalmo do que na academia esse ano já, aí não está resolvendo, não está resolvendo, hoje a médica nova lá me passou um tanto de coisa para comprar, comprei quase 100 reais de remédio para o olho, se não resolver eu estou achando que eu vou ficar desse jeito mesmo, vou deixar do jeito que está e vamos daqui para frente, vamos assim, a minha vida vai ser agora com isso aí no olho, se não resolver, se esses remédios, se 100 reais em remédio não resolver, é porque não é para resolver, talvez seja um sinal de que é para eu ficar com isso aí no olho mesmo e não tem muito problema também não, eu continuo enxergando, não está me atrapalhando para enxergar, está incomodando talvez as pessoas que são obrigadas a ver isso, porque de longe talvez não está muito feio não, mas de perto fica um pouquinho mais, mas não vou chegar perto não para não perder a audiência aqui, porque senão eu sei que vocês vão embora. E eu fico também muito revoltado que o médico demora 5 horas para te atender e aí em 30 segundos ele já quer te despachar, e aí eu fico me perguntando por que é que está tão atrasado, provavelmente por quê, porque ele tem alguns favoritos, ele certamente tem os pacientes favoritos dele, que alguns ele vai e atende bem e fica muito tempo ali com a pessoa, e aí conselha, ele quer te liberar em um minuto, ele deve receber os amigos dele, provavelmente os amigos marcam consulta com ele, aí ele faz a consulta direito, demorada, conversa, pergunta tudo o que tem para perguntar, olha aqui, tudo o que tem para olhar, passa tudo direitinho, escreve certinho, aí você entra como se fosse um amigo dele, ele não está nem aí para você, aí ele só quer te liberar logo. Outra possibilidade é que o seu é convênio e tem gente que vai no particular, aí o particular ele faz a consulta direito e a gente quer convênio, ele não está nem aí, está cagando para você. E eu fico revoltado também quando eu chego no médico, que isso sempre acontece, eu chego no médico e aí ele tem a audácia, a primeira coisa que ele me pergunta é, tudo bem? Se tivesse tudo bem eu não estava aqui né amigão, se tivesse tudo bem eu estava em casa, de repente assistindo ali uma TV Globinho, que não está passando mais, mas ia no YouTube para ver os melhores momentos de antigamente da TV Globinho, recuperar ali um TV Colosso no YouTube, alguma coisa assim, estava em casa jogando um videogame, podia de repente estar em casa almoçando, que geralmente a gente marca médico em horário de almoço, por quê? Não sei, não sei por que isso não, mas a gente marca, é igual ir no banco, a gente vai no banco em horário de almoço, só faz sentido que é o horário que as pessoas saem do trabalho para ir, mas eu que não trabalho com horário fixo, poderia ir em outro horário, mas não sou muito esperto, apesar que no começo eu falei que eu marco o médico cedo para ir tomar café, só que eu marco cedo para tomar café lá, só que ele demora tanto para me atender, que quando eu saio já é almoço, entendeu? Se eu estivesse tudo bem realmente eu não estava aqui, estava em casa. Então para não pegar uma virose, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, mandar para os amigos, aquela coisa toda aí, que você faz se você quiser, você é livre também, eu sempre falo isso, mas acho que não faz diferença nenhuma, nenhuma, acho que eu ponho isso aqui, acho que a galera na hora que começa aí já sai do vídeo, acho que está todo mundo cagando, se eu estou pedindo para se inscrever, se eu estou pedindo para curtir, a maioria vem e não é inscrito, por quê? Não sei, deveriam se inscrever para poder assistir mais fácil, não perder o canal, porque hoje em dia depois de um tempo você vê o negócio algumas vezes, aí depois de um tempo você não é inscrito, some, você nem vê mais, você não fica mais sabendo, então pelo menos ali nos inscritos você ficaria sabendo, porque em último caso você consegue ver quais canais você é inscrito, aí você consegue de tempo em tempo lembrar ali de algum que não está aparecendo mais para você, mas se as pessoas prestam atenção nisso aqui, não sei, acho que não, tenho a sensação de que não, que não está ninguém nem aí para isso, se eu falar que a minha agenda de show está no Instagram, duvido que alguém vá lá para o Instagram só para me seguir, para ver minha agenda de show, não vai, não vai, as pessoas não estão interessadas de fazer isso, igualmente não está interessante te atender, então é isso aí, a gente fica por aqui, está bom por hoje, chega, já deu.